Era Pobre Solitário Fortes brigas que acontecem no casal E nem sempre há um lindo final Saiu de casa um dia pela manhã Me abraçou, me beijou e se despediu E me disse, meu querido filho Nunca mais te voltarei a ver Meu querido pai, porque me abandonaste E um dia nos deixaste sem solução de viver Vem vir comigo, estejas tu onde estiveres Eu te peço com querido, volte para mim, paizinho Era Pobre Solitário, mas honesto Mas em casa nem tudo corria bem Fortes brigas que acontecem no casal E nem sempre há um lindo final Saiu de casa um dia pela manhã Me abraçou, me beijou e se despediu E me disse, meu querido filho Nunca mais te voltarei a ver Meu querido pai, porque me abandonaste E um dia nos deixaste sem solução de viver Vem vir comigo, estejas tu onde estiveres Eu te peço com querido, longe para mim, paizinho Eu te peço com querido, longe para mim, paizinho Meu querido pai, porque me abandonaste E um dia nos deixaste sem solução de viver Vem vir comigo, estejas tu onde estiveres Eu te peço com querido, volte para mim, paizinho Meu querido pai, porque me abandonaste E um dia nos deixaste sem solução de viver Vem vir comigo, estejas tu onde estiveres Eu te peço com querido, longe para mim, paizinho Meu querido pai, porque me abandonaste E um dia nos deixaste sem solução de viver